Oi, oi gente linda da internet, seja muito, muito bem-vindos ao canal Enelife TV O Enelife é feito dessa mistura entre eu e você, entre você e eu Gente, eu quero dizer pra vocês que eu sou muito feliz quando eu estou aqui dividindo com vocês os meus pensamentos, a minha vida, dividindo as minhas histórias, fazendo história também com vocês E gravar esses vídeos pra mim é muito importante, porque isso aqui vai ficar pra sempre Um dia eu não vou mais estar aqui, um dia eu não vou fazer mais parte desse plano, desse universo Um dia eu não vou mais existir aqui na Terra Mas essas palavras, o que a gente conversa, as brincadeiras que a gente faz, fica pra sempre Beijo e muita luz na tua vida